Música Sob o ritmo de clássicos da música japonesa, foram celebrados os 35 anos de irmandade entre Rio Grande do Sul e a província de Shiga. Os 120 anos de diplomacia entre Brasil e Japão também foram comemorados. A cerimônia foi realizada nesta terça-feira em visita do embaixador no Brasil, Cunho Umeda, ao Palácio Piratini. Antes da solenidade, o secretário de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia coordenou reunião com empresários brasileiros e japoneses. A possibilidade de uma comitiva importante de peso, de investidores, alguns que já fazem investimento aqui no Rio Grande do Sul e outros que querem investir no Rio Grande do Sul. Ao longo do ano, atividades em conjunto nas áreas da economia, educação, esporte e cultura serão realizadas. Eu tenho certeza que aquilo que começou lá na agricultura vai ter um caminho muito grande no desenvolvimento científico, tecnológico, em todas as áreas profissionais, mas também nos investimentos industriais que serão cada vez mais profundos no nosso estado do Rio Grande do Sul. Legenda Adriana Zanotto